Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel. Pessoal, está por chegar aqui no sul essa frente fria, na verdade já chegou. E eu e minha esposa aqui a gente vai guardar as caixas de abelhas, vai guardar aqui as colônias, no porão da nossa casa, onde é bem quente, aqui a gente vai mostrar todos os detalhes, certo? Já está aqui próximo de zero graus, nós vimos agora há pouquinho aqui, parece que está 2, 3 graus, né? 3 graus positivo. Então de madrugada, pessoal, amanhã no caso, vai abaixar de zero. Então as abelhinhas que estão na natureza, pessoal, elas vão morrer. Então a gente vai guardar elas aqui e vai mostrar de que forma a gente vai fazer isso nesse vídeo, certo? Mas antes disso, convidamos a todos a fazer a inscrição ao nosso canal, deixar seu joinha, né, minha esposa? E você pode compartilhar esse vídeo, deixe seu comentário. Ative o sininho, onde diz todas, na ordem de inscrição. E você que é inscrito, nosso forte abraço, né? Continue firme com o nosso canal, né? Você que está chegando agora, seja bem-vindo também. E um forte abraço para todos, ok? Então nós vamos para esse vídeo, nós vamos mostrar aqui os detalhes para salvar as nossas abelhas. No caso, o manduri, iraí, né? A jataí, merindroriana, né? As abelhas canudas, não vou tirar do lugar ali, pessoal. Talvez algumas, eu não sei. Tem também as mandaçaias, né? Eu também não sei ainda se eu vou guardar, a gente vai ver no decorrer do vídeo. Certo? Mas existem uns detalhes aí que precisam ser mostrados no vídeo para guardar as abelhas. Porque a distância vai ser, pessoal, aqui de 10 a 15 metros do local de origem. Então é bem delicado isso, porque se der sol, elas vão ficar aí mais ou menos aí 3 a 4 dias. Então se der sol, eu preciso largar de volta as abelhinhas. Então se eu misturar os pontos, não vai dar certo. Ok? Mas vamos para o vídeo e a gente vai mostrar os detalhes. Fique ligado aí. Aí, pessoal, aqui temos uma caixa de manduri. Ela vai ficar aí porque ela está chumbada na parede e não tem como tirar. Certo? Então essa abelhinha irraí vai sair do local. Ok? Aqui a gente colocou as mirinhas hidrorianas. A gente colocou em ordem. 1, 2, 3 para saber. As abelhas canudas, não sei ainda se eu vou guardar elas. Aí não pega muito vento, não. Mas como eu vou fazer, pessoal, para que não dê problema? Aqui é caixa vazia, tá, pessoal? Só aqui que tem abelhinha. Por exemplo, botei essa etiqueta número 3. Número 3. Ó, número 9. Número 9 na estrutura. Então a gente vai fazer dele colher. Pessoal, só um detalhe. A gente vai recolher só as transferências de 2021. Esses enxames mais velhos aqui, por exemplo... Como esse daqui, ó. Tem bastante mel nas mergueirinhas. Esses enxames aqui não precisa recolher, não. Esses enxames vão ficar aí na natureza. A gente só vai recolher por precaução, né? Esses enxames que foram transferidos esse ano. Então, é um detalhe. Aqui ainda preciso marcar com a caneta, né? Na madeira, onde dá para escrever. Porque se eu misturar, por exemplo, colocar essa aqui no local daquela... No retorno, depois... Aí não vai ser muito legal para elas, né? Pessoal, vai dar briga. Vai dar contenda ali por causa do feromônio. Então, o ideal seria colocar cada uma no seu lugarzinho de origem. Certo? Olha só, pessoal. Aqui... É o porão da casa. Por exemplo, tem aquela colônia de jataí ali há anos. Com pitinho para o lado de fora. O lado de fora é o número 9. E o que acontece? Aqui é muito quente. Aqui debaixo não pega vento. A gente vai guardar aqui nessa mesa, pessoal. Certo? Olha só, galera. Já tem uma boa quantia. Eu já perdi a conta aí. Não precisa tirar os pitinhos, pessoal. É um serviço a menos. Porque está muito frio. Com essa temperatura aí de zero, abaixo de zero. Não será necessário estragar o pitinho. Vamos deixar como está aí. Nós vamos ficar até o período que passou esses três dias. De possibilidade de neve. Possibilidade de muita geada também. Mas como está nublando aqui fora. O tempo. Olha só, pessoal. Está nublando. Já tem neve aqui na cera, né? Que não é muito longe daqui. Então, todo cuidado é pouco com as nossas abelhas. Deu bastante trabalho, pessoal. Nós conseguimos guardar todas aqui, né? As mais vulneráveis, né? Que são as mandaçaia. Que estão mais ali no vento frio. As mirindroriana. A abelha já está aí. Uma iraí. E é isso aí, pessoal. Já está aí, né? Que são as de maior número. Então, a gente vai agora desligar aqui, pessoal. Desligar aqui a luz. Então, vai ficar assim, pessoal. Aqui, ó. Vai ficar no escuro aqui. A gente vai ainda... Só encosta aquela porta para nós lá, meu amor. Para ver como é que vai ficar aqui. E tem mais uma outra porta aqui. A gente vai... Vai vendar. Envoscando aqui. Vamos ter que ver o que tem aí que está. Envoscando. Vai ficar bem no escuro aqui, pessoal. Quente. Todas elas têm alimentação dentro, né? E... Vai ficar top aí, pessoal. Então, o que que acontece? Ainda dá tempo para você guardar as suas iscas, né? Se você está assistindo esse vídeo. Porque é muito importante isso, pessoal. Porque o frio aí promete muito frio. Para a quinta, sexta, sábado, né? E domingo. E essas abelhas vão ficar confinadas aí. Então, está vedado agora aqui. Não tem luz alguma mais. Olha lá. Está calçadinha ali para os gatos não medir o bafo. Essas caifinhas. Mas é isso aí, pessoal. A gente mostrou. Aí, uma maneira... De proteger... As nossas ASF, né? Do frio. Olha como bate o vento aí, ó. Temperatura já próxima a zero grau. Então, é isso aí, amigos. Forte abraço. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Para o próximo vídeo. Obrigado.